É assunto pro ano todo Pra bater em todos os moradores Ative o pingaio, passei Ela tá louca de whisky, louca de palavra Louca de escobite, brasil, atate, caturó Ela tá louca de whisky, louca de palavra Louca de escobite, brasil, atate, caturó Céu eita, cússi, pússi, pússi, pússi Salvo, bebida, pússi Toma eça ré, 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 bebida, pússi E aí E aí E aí E aí E aí Música Ela tá louca de risco, louca de bala Louca de escopo de braça, tá te caturro A velha louca de risco, louca de bala Louca de escopo de braça, tá te caturro A velha louca de risco, louca de bala Vim na fogo da torre 70 por cima de anos Então você não te safara Não para!